Umas Velhas Animar a quem gosta de diversão Eu e o António Azevedo vamos armar um enredo com velhas e confusão Eu e o António Azevedo vamos armar um enredo com velhas e confusão Vou defender só Miguel aqui à minha maneira E o António, homem fiel, vai defender a terceira Oh Ferreira da Bretanha, vejo que ninguém te apanha a correr dessa maneira Oh Ferreira da Bretanha, vejo que ninguém te apanha a correr dessa maneira Eu não te aponto o dedo, mas vejo que estás com medo das velhinhas da terceira São velhinhas do diabo, fazem bem o seu papel Estão prontas para dar cabo dos velhos de São Miguel O travão vou apertar para ir mais devagar e fazer-te companhia Já que o teu carro não anda, coitado, já vai de banda Não pode como podia Já que o teu carro não anda, coitado, já vai de banda e não pode como podia Se essas velhas querem guerra, já cá ficas informado Que os velhos da minha terra dão conta desse recado Oh meu carro anda de lado, mas está bem preparado Para ir do bala à serra Oh meu carro anda de lado, mas está bem preparado Para ir do bala à serra Pronto para te acompanhar, também para passear Com as velhas da tua terra Pronto para te acompanhar, também para passear Com as velhas da tua terra Lá gostam de passear, ao redor da ilha inteira Mas para se consolar, só com os velhos da terceira Os velhos de São Miguel, quer António, quer Manel Têm em suas exigências Os velhos de São Miguel, quer António, quer Manel Têm em suas exigências Até têm certo dom de escolher só do que é bom E velhas de preferências Até têm certo dom de escolher só do que é bom E velhas de preferências Fazem escolha de primeira, mas as rabugentas não Essas ficam da terceira para os velhos que lá estão O Jorge no estrangeiro trabalhava de bombeiro Era um serviço importante O Jorge no estrangeiro trabalhava de bombeiro Era um serviço importante Diz que treinava noitinha Em casa de uma velhinha que era seu comandante Ela dizia, oh ferreira, se queres entrar no jogo Desenrola mais mangueira, ainda estás longe do fogo O António Azevedo chupava muito no dedo Quando era pequenino O António Azevedo chupava muito no dedo Quando era pequenino E quanto mais a avó ralhava Muito mais ele chupava Mas não era mau menino Assim os tempos passaram E a infância foi embora Como os tempos já mudaram Não sei o que chupa agora Uma velha da terceira Ofereceu ao Jorge Ferreira Uma cabra que ela tinha Uma velha da terceira Ofereceu ao Jorge Ferreira Uma cabra que ela tinha Lá na sua freguesia O Jorge duas vezes ao dia Mamava na cabretinha A velhinha sem maldade E a vista ao Jorge na rua Disse-lhe mamar à vontade Porque a cabretinha é tua O António na Califórnia Juntou-se com a tia Antónia A ordenhar na leitaria O António na Califórnia Juntou-se com a tia Antónia A ordenhar na leitaria A velha não via bem Mas o António este tem Boa visão e sabia Um dia ela se enganou Cuja mão na tenta errada Parece que ele gostou Porque até nem disse nada O Jorge muito promete Através da internet Conheceu uma velhinha O Jorge muito promete Através da internet Conheceu uma velhinha Marcou encontro com ela Quis dar-lhe uma palpa dela Já era bem à noitinha Marcou encontro com ela Quis dar-lhe uma palpa dela Já era bem à noitinha Numa hora de incertezas Quando a palpa ou a velhinha Controu umas miudezas Iguais às que o Jorge tinha Uma velha surda lia O que o António escrevia Para se entenderem bem Uma velha surda lia O que o António escrevia Para se entenderem bem A velha também teclava E o António até gostava Da rapidez que esta tem Já bem tarde a certa hora Num momento de aflição A velha lá foi embora Ficou ela a escrever à mão A velha que faz burrão Porque treme com a mão Quando escreve no papel A velha que faz burrão Porque treme com a mão Quando escreve no papel Não vai direita nas linhas Desculpai estas velhinhas Da terceira e São Miguel Não vai direita nas linhas Desculpai estas velhinhas Da terceira e São Miguel A de gente hospitaleira Vou terminar sem segredo Ficar as velhas para o Ferreira E as novas para o Azevedo Chega a hora da partida E cá fica a despedida Cá desta reta final Chega a hora da partida E cá fica a despedida Cá desta reta final Um abraço para as velhinhas Velhos, novos e novinhas E para todos em geral Um abraço para as velhinhas Velhos, novos e novinhas E para todos em geral Tudo grito e por fim Digo agora isto sem medo Ficam as velhas para mim E os velhos para o Azevedo Ficam as velhas para o Azevedo E os velhos para o Azevedo Ficam as velhas para o Azevedo